De menino não te chama mais, dadi De menino chama... DJ Mark, porra! Mais uma vez, abalando o mundo da criminalidade Olha que bagulho doido Assim, ela fica empolgada, vem de frente Assim, ó Ela fica empolgada, vem de frente Vem de frente, vem de frente Assim, vem Só pra aquecer, só pra aquecer Com a mão na bonda, ela vem de costa Vem de costa, vem, vem Ela fica empolgada, ela vem de frente Vem de frente, vem, vem Eu com a mão na bunda, ela vem de costa No pique do renan Ai, que delicinha Vou botar Assim, vem Ah, tá pequinha, bem quentinha, gostosinha Ai, que delicinha Vou botar Acabou meu plantão na boca Eu te aguardo na ladeira Pra nós ganhar de beco Pra nós ganhar de trinta Quando eu caí, ah-ah Quando eu caí no meu barra Que a madeira da noite inteira, mulher Receba Receba Os criada Mãe dos pobres vai te ir Caralho Vai, porra Receba 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 O DJ Marquim vai estourar sua buzeta, mulher Receba Receba Ai, que delicinha Vou botar E estourar sua buzinha Ah, tá pepequinha Gostosinha Bem quentinha Ai, que delicinha Vou botar Ah, tá pepequinha Gostosinha Bem quentinha DJ Marquim porra O melhor do mundo é ele Receba De menino não te chama mais da dia De menino chama DJ Marquim porra Mais uma vez abalando o mundo da criminalidade Olha que bagulho doido Assim Ela fica empolgada Vem de frente Assim Ela fica empolgada Vem de frente Vem de frente Vem de frente Assim Vem Dá pra aquecer Com a mão na bunda Ela vem de costa Vem de costa Vem, vem Ela fica empolgada Ela vem de frente Vem de frente Vem, vem Com a mão na bunda Ela vem de costa No pique do Renan Ai, que delicinha Vou botar Vou botar Assim Vem Acabou meu plantão na boca Eu te aguardo na ladeira Pra nós Ganhar de beco Pra nós Ganhar de terca Quando eu caí Quando eu caí no meu barra Que é madeira Da noite inteira Mulher Receba Receba Os criada Mãe dos pobres Vai te Caralho Vai porra Receba 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 O DJ Mark vai estourar sua buzeta Mulher Receba Receba Ai que delicinha Receba o Fabi da Osica vai estourar sua buzeta Na tua pepequinha Na tua pepequinha Gostosinha Bem quentinha Ai que delicinha Vou botar Na tua pepequinha Gostosinha Bem quentinha DJ Mark porra Melhor do mundo é ele Receba E aí Tchau Obrigado.